Olá, caros alunos, eu sou o professor Guilherme e hoje nós estudaremos os pares ordenados e produto cartesiano entre dois conjuntos. O par ordenado nada mais é do que um ponto que nós representaremos num plano chamado de plano cartesiano. Então, par ordenado é sinônimo de ponto representado no plano cartesiano. Para nós representarmos, localizarmos um ponto no plano cartesiano X e Y, nós precisaremos ter duas informações. Uma seria a localização dele no eixo X e a outra que seria a localização no eixo Y, que nós representaremos limitando através de parênteses A e B, onde o A é chamado de abcissa e indica para nós a localização no eixo X e o B, ele é chamado de ordenada e indicará para nós a localização do ponto no eixo Y. O casamento da abcissa com a ordenada, nós chamaremos de coordenadas do par ordenado. Note também que a abcissa também pode ser chamada de primeiro elemento do par ordenado e o B pode ser chamado de segundo elemento do par ordenado. Mesmo nós verbalizarmos desta forma, como primeiro elemento e segundo elemento, nós consideraremos isso como sendo um único elemento por representar um único ponto no plano cartesiano. Então, aqui seria a localização no eixo X abcissa e aqui a ordenada localizando o ponto AB no plano cartesiano. Coloquei aqui alguns pontos A, B, C, D e O, onde, por exemplo, no A o 2 é chamado de abcissa, o 3 é chamado de ordenada e as coordenadas seria 2, 3. Note que o plano cartesiano, ele divide em quatro regiões chamadas de quadrantes. Então, aqui seria o nosso primeiro quadrante, toda essa região, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Então, note que o par ordenado ou o ponto A seria abcissa 2, ordenada 3, coordenada 2, 3. Então, a localização no eixo x seria 2, a localização no eixo y seria o 3, consequentemente, esse par ordenado, ele é pertencente ao primeiro quadrante. E localizei os demais pares ordenados, o 3, 2, que seria o B, o menos 3, 4, que seria o C, o D e o O, que ele é chamado de origem. Então, note que o par ordenado AB, eles são pertencentes ao primeiro quadrante, o C, ele é pertencente ao segundo quadrante, tá? O D, ele não pertence nem ao segundo e nem ao terceiro. Nós dizemos que ele é pertencente ao eixo x, tá? E o O, ele não é pertencente a nenhum dos quadrantes ou a nenhum dos eixos. A gente simplesmente diz que ele é chamado de origem. Note que, se eu afirmar que o par ordenado AB, ele é igual ao par ordenado CD, significa que eles têm que representar o mesmo ponto no plano cartesiano. Consequentemente, eles têm que ter a mesma abcissa e a mesma ordenada. Então, daqui eu posso escrever que o A tem que ser igual ao C e, obrigatoriamente, o B tem que ser igual ao D. Já o produto cartesiano entre dois conjuntos A e B, na qual representaremos A cartesiano B, seria o conjunto onde os elementos desse conjunto são todos os pares ordenados XY, onde a abcissa, o primeiro elemento do conjunto, vai ter que pertencer ao A e o segundo elemento, a ordenada, vai ter que pertencer ao conjunto B. Por exemplo, considerando os conjuntos A e B, o A cartesiano B seria o conjunto com todos os pares ordenados que eu consegui construir, onde a abcissa tem que pertencer ao conjunto A e a ordenada tem que pertencer ao conjunto B. Por exemplo, o par ordenado 1,3. Então, note que o par ordenado 1,3, a abcissa está pertencente ao A e a ordenada está pertencente ao B. Outro par ordenado que eu poderia escrever seria o par ordenado 1,4. 1 está no A, 4 está no B. Depois eu poderia pôr o 1,5, depois 2,3, o 2,4 e o 2,5 até completar o A cartesiano B. Já o B cartesiano A seria o primeiro elemento, a abcissa tem que pertencer ao B e a ordenada vai ter que pertencer ao conjunto A. Por exemplo, o par ordenado 3,1, o par ordenado 3,2, depois o 4,1, 4,2, 5,1 e 5,2. E já o A cartesiano A seria 1,1, 1,2, 2,1 e 2,2. Note que no A cartesiano B nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. De onde que vem esses 6? O número de elementos do conjunto A vezes o número de elementos do conjunto B. 2 vezes 3 resultando o 6. Foi o que eu deixei indicado aqui abaixo. Poderemos, além de representar na forma tabular, citando um a um os elementos pertencentes a esse conjunto, através de um diagrama de flechas, que consiste no seguinte, a flecha vai partir do conjunto A e vai chegar no conjunto B. Então eu represento os conjuntos A e B pelo diagrama de Venn e cada par ordenado vai ser representado por uma flecha. Então aqui estaria o par ordenado 1,3, depois ou 1,4, 1,5, 2,3, 2,4 e 2,5. Então aqui estaria representado o A cartesiano B. Tá ok? Já para eu representar no caso do B cartesiano A, a gente vai inverter o posicionamento desses dois conjuntos. Então o par ordenado 3,1 seria aqui, ó. 3,1, 3,2, 4,1, 4,2, 5,1 e 5,2. Então aqui estaria representado o B cartesiano A. E também podemos representar através de um diagrama cartesiano, onde no eixo X eu indico os elementos do conjunto A e no eixo Y os elementos do conjunto B e represento os pares ordenados. Analogamente, o mesmo a gente faz com o B cartesiano A. Bons estudos e obrigado pela atenção. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri